Olá, meus amigos, seguidores do canal da Caju Cultura no YouTube, sejam muito bem-vindos neste dia 12 de novembro, dia do Caju. Você que está chegando aqui agora, nós somos o canal da Caju Cultura, um site especializado 100% em Caju, são mais de 100 vídeos falando sobre essa temática. Você que ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal da Caju Cultura, ativar o sininho para ser notificado dos lançamentos, das lives que são realizadas aqui. E o nosso chat vai estar aberto somente durante a apresentação desta live. Então, quem tiver pergunta, já vai aproveitando aí, colocando, que eu e o nosso convidado, no caso o Antônio Tertulino, que vou já falar rapidamente com ele, vai nos falar sobre o tema de hoje. Então, obrigado aos que nos assistem neste momento. E, sem mais delongas, o nosso convidado de hoje já está aqui, o nosso amigo Antônio Tertulino, o agrônomo. Olá, Tertulino! Olá, bom dia, Antônio Tertulino, bom dia a todos que nos assistem pelo Caju Cultura. Ok, Tertulino. Então, essa nossa live de hoje é para falar sobre o cajueiro AT01. Como os nossos seguidores aqui no YouTube terão a oportunidade de ver, um verdadeiro campeão de produtividade, como a gente vai já já ter oportunidade de falar. Mas, só para avisar aqui para o pessoal que está chegando agora, o Antônio Tertulino está falando diretamente da capital Potiguar do Caju, que é Severiano Melo. Ele está na zona rural neste momento. Então, nós estamos escutando aqui o cantar do galo, estamos escutando o barulho de vaca, porque ele está falando diretamente aqui do meio rural. Ok, Tertulino. Então, eu gostaria que você falasse qual a origem desse nome AT, dessa sigla AT01. Como é que tudo começou? Bom dia, bom dia a todos. Pronto, tudo começou em 2014, 2015, né? A gente sabe que nesse período de 2014, 2015, 2016, 2017, foi um período de muita seca, ou seja, muito pouca chuva na nossa região, na região como um todo nordeste, né? Eu sempre fui um cara muito curioso, né? E andando aí na região, aqui na região, né? Sempre eu observava que o pessoal falava sobre uma planta que surgiu no meio aqui, no meio aqui da nossa região, na região chamada Sítio Pulvico, aqui na região de Severiano Melo, e que essa planta, ela era muito do lado do dia. E eu, como um ouço de arquitetura, uma pessoa que sempre gostou e gosta da atividade, eu fui em encontro dessa planta, pra ver porque tinha tanto que o pessoal tanto falava dessa planta. Então, em 2014, eu fui visitar a planta, que é a planta matriz, que até hoje, graças a anos, ela ainda está viva nessa planta. E quando eu cheguei lá, eu vi, ela, em todo ao seu redor, só existia essa planta, não tinha mais nenhuma outra planta, né? Aí, por que que não tinha nenhuma outra planta mais ao redor dela? Porque durante esse período das secas, né? Nesses períodos prolongados de seca, e com a, além da seca, uma alta quantidade de infestação de mosca branca, né? Então, essa mosca branca devastou praticamente todos os nossos pomares e cajueiros gigantes, né? Esses cajueiros gigantes, a gente sabe o que é um cajueiro gigante, é um cajueiro comum. É o cajueiro que vem da, que vem da diversidade, quer dizer, que vem da cimento. E cada cimento, cada castanha, ela é uma genética diferente. Então, o que foi que aconteceu? Essa planta estava lá, era, tinha todas as características de uma planta produtiva. Era uma planta de porte médio, uma planta de porte médio, né? Entre 4,5, 3,5, 4,5, 5,5 metros de altura. Então, Tertulino, conforme você falou, a origem desse, dessa planta matriz é lá do sítio cuvico, não é isso mesmo? Isso fica em Severiano Melo, não é? Correto, Tertulino. Essa planta, ela surgiu no sítio cuvico, região aqui de Severiano Melo. Perfeito. E você vinha falando sobre altura, né? Altura, envergadura, como é que é essa altura, essa envergadura? Essa planta, ela apresenta uma altura em torno de 3,5, 4 metros de altura, os ouvidos. É claro que isso vai, depende muito da produção, no máximo 4,5. Nós temos envergadura, ou seja, um diâmetro de copa entre 8,5 e 9,5 metros de diâmetro, né? É um cajueiro que produz em cacho, né? Porque é muito difícil, nós vamos ver nos próximos slides aí, que o tamanho da castanha, né? É muito difícil você ver uma castanha graúda em um cajueiro produzir em cacho, ou seja, 6, 8, 10, 12, 14 maturizes em uma única penca. Então, esse cajueiro, ele tem essa característica de produzir em penca, ou seja, em cacho, é essa característica que ele confere, sendo uma castanha graúda, né? Que é muito difícil. Perfeito. E agora, do ponto de vista de cultivo, foi sobre sequeiro, não é isso mesmo? Essas observações, é caveiro e sequeiro, né? Correto, tudo isso. Ela é sobre regime de sequeiro, né? Totalmente sequeiro aqui na nossa região, né? Nós cultivamos aqui, nós tínhamos a cajicultura aqui antigamente, como uma cultura de investimento de longo prazo. E nós conseguimos, com algumas técnicas, né? Trazer esse investimento para um investimento curto ou de médio prazo, né? Com o quê? Com algumas técnicas que a gente utilizou no início, desde o plantio até a condução, até os seus 12 meses. O que a gente conseguiu, entendeu? Agora, Tertulino, e assim, o alvo principal, assim como você já tinha me falado anteriormente, né? E está, inclusive, aqui nos slides que você está nos apresentando, é o mercado de amêndoa e polpa, né? Correto. Ele é um caju que apresenta, é um cajueiro que apresenta tanto pendúcleo como peso médio muito bom, em torno de 100 gramas por fruto, e uma castanha que varia entre 12 a 13 gramas por castanha, né? E ele confere também uma amêndoa... A gente está vendo, inclusive, aqui no slide, né? São castanhas bem graúdas, né? Estou vendo aqui de 12 a 13 gramas, não é isso? Correto. E também um peso muito bom de amêndoa, ele confere um bom rendimento, um bom rendimento, né? O seu peso é em torno, em média, 3 gramas, mas pode chegar até 3,4 gramas. É, eu estou vendo aqui, inclusive, umas amêndoas muito bonitas, né? Assim, tipo prêmio. Ela tem uma característica, a sua amêndoa, a amêndoa lisa e faz o despeleculagem, é tanto que quando, durante o processo de industrialização dela, ou seja, quando você vai fazer o processo de descasque, de despeleculagem, no final, fica praticamente 10, 15% para retirada final da pele. Então, é uma excelente despeleculagem, né? Uma amêndoa bonita, lisa e de uma brancura excelente, muito branca. E em termos de rendimento industrial? Doutor Ficco, em média, nós estamos em torno de 24%, poderá chegar até 26%, isso de acordo com os tratamentos que é dado no pomar, né? De acordo com a qualidade da castanha que vem do pomar. Bom, Tertulino, esse rendimento, ele é excelente, né? Excelente esse rendimento industrial, superior a alguns materiais que a gente conhece aí no mercado. Agora, e com relação a produtividade, como é que é o desempenho desse material? Doutor Vitor, é um material excelente, assim, em termos de produtividade. Nós temos produtividade média em torno de 2.500, mas que pode chegar facilmente a 3.000 ou até mais por hectare. Até 2.500, 3.000 por hectare, facilmente. Isso, e essa planta, ela começa a produzir a partir de que ano? É, ela já começa a produzir, Tertulino, como a gente consegue aqui, como a gente tem uns trazendo, a partir do segundo ano a gente começa a produzir alguma coisa, mas com certeza a partir do terceiro ano ela já é economicamente viável, ou seja, ela já se paga, já se paga o que você tem de despesa, você consegue cobrir com a produtividade a partir do terceiro ano. e do terceiro ano para frente, do século ano a gente consegue uma estabilidade, conseguir uma estabilidade com a produtividade dessa planta. Ou seja, entre 2.500 e 3.000 quilos por hectare, onde não temos uma recuberta. Perfeito. Perfeito. Bom, uma outra coisa também, que com certeza quem está nos assistindo já está curioso, com relação à questão do pé-dúnculo, questão de cor, se ele se presta para a mesa, como é que é a questão do pé-dúnculo? Uma outra característica interessante do pé-dúnculo, é a facilidade que você tem de se castanhar, separar a castanha do caju. É um caju que apresenta um peso médio em torno de 100 gramas, 100 de 100 gramas. Você consegue uma produtividade, se a gente fizer um cálculo da relação caju-castanha, consegue de 18 toneladas por hectare, considerando a produtividade de 2.500 quilos por hectare. A corpê-dúnculo tem um vermelho claro, bastante intenso. Ele é destinado à indústria, mais destinado à indústria. Ele não serve para a mesa devido ao seu alto teor taninho, ou seja, aquele que é pegar aquele negócio. Então, ele não é adequado para a mesa, mas sim para a indústria, atingindo o grau BRICS nessa região, em torno de 18 graus BRICS aqui na nossa região, aqui no entorno, devido à água. Agora, como é que é a questão de vazamento? Porque você sabe que tem algumas variedades, o 76 é uma delas, por exemplo, que no transporte vaza muito. Como é que é o AT01 em relação a essa característica de resistência ao transporte? É excelente, doutor Lito. Além da facilidade em descastanhar, não há vazamento no pendúmulo. O vazamento é praticamente inexistente. Daí a facilidade de separação entre a castanha e o pendúmulo. É excelente. É um dos fatores que... E aqui, falando um pouco mais sobre isso, doutor Lito, aqui na nossa região, em todas as regiões, a gente sofre muito por questão de falta de mão de obra. Então, esses indicadores que a gente falou aqui atrás, tanto o tamanho de castanha, facilidade de espelicão, foram excelentes. E aí faltava a parte industrial, né? E que realmente nos mostrou um excelente resultado. E isso nos consolidou em realmente divulgar esse material com os resultados, tanto industriais, que nem de rendimento, como produtividade, e principalmente na questão de produtividade em termos de mão de obra. Então, é um material em que a mão de obra gosta muito, porque além de graúda, de grande, é a facilidade de você separar a caixinha. Excelente. É interessante também. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. E quem tiver interesse em adquirir mudas desse material? Você tem um viveiro aí que é bastante conhecido ali na região. O seu viveiro já está produzindo mudas dessa variedade? Quem tiver interesse, como é que faz para entrar em contato contigo? Pode ser através de zap? Como é que é? Sim, Antônio, através do zap a gente atende, né? A gente produz esse material. Inclusive, nós fizemos até um pré-lançamento já no ano passado e no ano atrasado. Já foi feito um pré-lançamento. Para você ter uma ideia, na nossa região, o material apresentou até um resultado tão bom, que o ano passado foram plantados em torno de 60 mil mudas desse clone aqui na nossa região. Não foi apenas o meu viveiro que produziu, até os viveiros vizinhos, que também são credenciados pelo mapa, fizeram muitas mudas desse clone. Eu já estou colocando aqui para os nossos mais de 8 mil seguidores aqui do canal da Cafio Cultura, o zap já está aparecendo na tela aí, é o 8498666900, né? Então, esse zap aqui, então aproveite quem está assistindo, já pode anotar, entrar em contato com o Tertulino. Mas, então, conforme você estava falando, com relação à questão de pragas e doenças. Você já falou da questão da música branca, que foi uma das características que fez com que você trabalhasse firme nesse material. Além disso, em relação às outras doenças, como é que ele é? E pragas, né? Ninguém falou de doença, falou só de praga, falou da mosca branca, mas no caso de doença. Ótimo. Vamos só contar um pouco com relação com a questão da pragas, né? É interessante que esse material, nisso a gente expressou ele pela sua capacidade de produtividade e qualidade da amêndoa, né? E a gente plantou esse material em contato com os outros materiais, ou seja, a gente colocou no meio dos outros materiais já que tem uma certa suscetualidade à mosca branca, né? Que dificilmente a gente não tinha encontrado nenhum material que fosse resistente à mosca branca. Então, o que foi que aconteceu? A gente observou no campo que esse material não era atingido por mosca branca, enquanto que os vizinhos ao lado eram totalmente festados por mosca branca. A gente foi ver, então eu tinha distribuído algumas mudas com os amigos, com os colegas, e eu fui visitar esses pumares pra ver o que que estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, as plantas aos seus arredores, totalmente fechadas de mosca branca. E esse Guatê 01, ou a planta Luciano de Pelopi, que foi a propriedade onde a gente coletou esse material, não tinha mosca branca. Eu disse, bom, o que que é acontecendo? Por que que não tem mosca branca? Só aí, doutor, caiu a ficha, porque que essa planta era a única que estava lá no campo. Todas as outras ao redor tinham morrido, devido à infestação em mosca branca e à seca prolongada durante aqueles anos de 2014, 2015 e 2016. Perfeito. Sim, pode falar. Então, foi justamente isso que a gente... Aí foi aí que caiu a ficha, que ela não morreu, porque ela não foi... Apesar da seca, mas ela não foi atingida pela mosca branca. E aí, durante esses anos, a gente constatou essa aí, a resistência à mosca branca. Existe alguma coisa, alguma coisa na folha, na sua composição, que não é atraída pela mosca branca. Perfeito. Excelente. Agora, eu estou vendo aqui, em termos de área de cultivo, esse material, o AT01. Aqui, conforme a gente pode ver no mapa, pelas localizações que você colocou, tem Alto Santo, Apudice, Severiano Melo e Tabuleiro Grande, é isso? Tabuleiro Grande. Existem algumas áreas também aqui de Rudolfo Fernandes, as nossas unidades. Ou seja, ele já está, assim, vamos dizer assim, distribuído em várias regiões aí, na divisa do Ceará, né? Da parte de Potiguar, do Alto Oeste de Potiguar com o Ceará. Não é isso mesmo? Aí é na região do Apudice. Correto, correto. Isso é, já, a gente, o ano passado, a gente fez uma ampla divulgação desse material, assim, inicialmente, né? Então, e a gente achou que um material desse deveria levar ao público o conhecimento, porque um dos principais problemas da caixa de cultura em nossa região é justamente o ataque por mosca branca. E a gente tendo um problema a menos, que seria a mosca branca, então isso, para nós, gera um grande avanço, né? Perfeito. Agora, Tertulino, nós temos aqui um vídeo, aqui, né? Onde nós estamos vendo aqui, o caju é uma planta muito bonita aqui, estou vendo aqui vários cajus no solo aqui. E, interessante também, é o formato do pedúnculo, né? O formato dele, que a gente chama de, em agronomia, é o formato piriforme, né? Em forma de, como se fosse uma pera, ele é pontiagudo. E isso aqui fica exatamente onde? Esse vídeo aí que você fez? Esse vídeo aí fica no município de Alto Santo, Ceará, no sítio Recreio, onde tem uma vacina dos meus terrenos, que é para casar nessa região. Mas, aqui em Severo Lombelo, existe o amigo Doduca, conhecido como Doduca, que tem uma, que inicialmente foi nós dois que realmente, eu plantei 3 mil, ele plantou 2 mil mudas para a gente fazer um teste, e ele está muito satisfeito, produtividade excelente. Excelente. Você tem uma ideia? Um proprietário, né, que na região de Severo Lombelo, o ano passado, agora em 2022, ele plantou 30 mil mudas, ele plantou 30 hectares, já que a gente utilizou um espaçamento aqui na nossa região, é comum utilizar um espaçamento de 10 por 10. Certo, excelente. Bom, Tertulino, só o resto agora é aguardar aqui pelas perguntas dos nossos seguidores aqui do canal da Casa de Cultura. Certamente... Falou só falar um pouquinho, Tô Vico, uma outra coisa importante. Fica à vontade. Outra característica interessante aqui para a nossa região desse material, Tô Vico, é que ele tem, ele é um pouco bastardão, que a gente chama, né? Ou seja, ele começa a produzir a partir de agosto, setembro e outubro, né? Então, ele foge, ele facilmente foge do período ideal para o ataque do aídeo, né? Excelente. Já que na nossa região é comum o ataque do aídeo, maio, junho e julho, onde as condições climáticas são mais favoráveis para o desenvolvimento. Então, dificilmente ele pega a antracidose. Então, que são as duas doenças que mais atacam a nossa região. É, realmente essa é uma característica importante, né? Essa questão dele fugir dessa, vamos dizer assim, dessa fase mais intensa, principalmente do aídeo, que hoje é o terror do cajueiro. E o que você gostaria mais de falar para os nossos seguidores aqui, Tertulino? Seu Gardo, eu gostaria de dizer assim, que é um material que muito nos orgulha e depois a gente tem que ter, desde que as descobertas, né? Elas acontecem, realmente foi uma descobertura, um acaso. No momento que a gente está procurando produtividade, encontramos resistência à música branca. Então, esse é o grande valor desse material, né? Produtividade, qualidade de amêndoa, rendimento, resistência à música branca e consegue fugir do ataque do aídeo. devido ao seu tempo de produtividade um pouco mais tarde aqui na região. É isso que eu gostaria de concluir. Excelente. Tertulino, eu quero mais uma vez, assim, agradecer a sua disponibilidade aqui conosco, tá? E pedir desculpas aos nossos seguidores por algum problema na gravação, no áudio, mas é isso mesmo, a gente fazendo ao vivo e a distâncias consideráveis. Eu estou falando diretamente de Fortaleza. O meu amigo Tertulino está falando da zona rural lá de Severiano Melo, né? E a internet tem as suas falhas, né, Tertulino? Correto. Bem, infelizmente, o sinal está muito ruim. No final, eu gostaria só de fazer um agradecimento. Primeiro, para o canal da Caixa de Cultura, por dar-nos essa oportunidade de divulgar esse material. Gostaria também de agradecer a Luciana de Pelota, que nos acolheu, mostrar essa planta, o seu entusiasmo. Ao Francisco, a quem é o trabalhador do Doca, a pessoa que tem a maior consideração. E também aos pesquisadores, também, da Embrapa, da Justiça Tropical, a quem eu tenho a maior admiração, doutor Vital, doutor Paiva, e vários outros, doutor Serrano, doutor Marlon, a quem é seu fã desses caras, entendeu? Então, agradeço muito hoje tudo a Embrapa, né? Muito boa, viu? São excelentes, profissionais. Ok. Então, mais uma vez, Tertulino, parabéns pelo seu trabalho, né? E vamos agora para eventuais perguntas que existam, né? Aqui no chat, que a gente vai... Algumas a gente já foi respondendo durante o próprio chat, e o chat, ele se encerra automaticamente quando terminar esta live. Então, mais uma vez, Tertulino, muito obrigado. E aos que nos seguem aqui, os nossos mais de 8 mil seguidores aqui do canal da Carriocultura, só nos resta agradecer pela audiência. E até uma próxima oportunidade. E até uma próxima oportunidade.